Não Adianta De hoje em diante eu terei muita vergonha, mas acho bom que você tenha também As nossas vidas foram de um mar de rosas, que no inferno você mesma transformou Agora volta fingindo não haver nada, meu casamento foi o meu erro de amor Fecho as portas, vou embora desta casa, sofro agora para não sofrer depois Eu quero o prazo somente de duas horas, deixo a cidade, nela não cabe nós dois Já fui feliz e hoje eu sou um homem triste, meu casamento me deixou tão arruinado E muitas vezes subo no palco chorando, para falar dessas marcas do passado Enquanto eu choro fingindo que estou cantando, ouço as palmas que aplaudem a minha dor Lágrimas rolam nesse peito apaixonado, desesperado neste meu erro de amor Fecho as portas, vou embora desta casa, sofro agora para não sofrer depois Eu quero o prazo somente de duas horas, deixo a cidade, nela não cabe nós dois Eu quero o prazo